O que é a Festa da Uva? De vários apoiadores. Venha curtir. Uva de qualidade, shows, mais de 350 shows aqui na Festa da Uva. Programação, culinária, enfim. Nós temos o que tem de melhor da nossa gente e da nossa cultura aqui nos pavilhões da Festa da Uva. De 20 de fevereiro a 9 de março, o maior evento nosso para você. O que é a Festa da Uva? Não, 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 tão assim não dá. O velho trivelinho, Roma, ele m tefaá. Não, 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 tão assim não dá. O velho trivelinho, Roma, ele m teafa. Estamos a partir de agora falando da Domini Incorporadora Falando do After, um residencial que a gente está aqui assinando um contrato com a Caixa Num dia especial aqui na Festa da Ovo Alexander, vamos falar um pouquinho dessa estrutura do After Eu me lembro que a gente lançou lá no Feirão da Caixa E agora estamos aqui assinando um contrato com a Caixa Mostrando que tem crédito e temos um belo produto e uma bela localização para passar para o nosso mercado Com certeza Quadros, o lançamento do After Home foi no Feirão da Caixa de 2013 E agora, em meados de fevereiro, é um empreendimento que nós temos 30 unidades De 3 dormitórios com suíte, 2 vagas na garagem Em fevereiro, pela felicidade nossa, a gente já tem 50% do empreendimento vendido Muito bom, muito bom E isso é reflexo de uma pesquisa que a Domini fez na hora do lançamento desse produto Pesquisou o que o mercado de fato tinha potencial, tanto na questão de valores Quanto na questão do próprio produto, do que estava procurando Dos atrativos que teria que incluir dentro desse empreendimento E toda essa pesquisa reflete no que a gente chama de custo-benefício Que é um reflexo do que a Domini de fato trabalha e bate forte na questão principalmente do marketing da empresa Porque a gente procura trabalhar em cima dessas informações E tornar para o cliente esse atrativo na questão de competitividade perante o próprio mercado Então isso faz com que as nossas vendas de fato sejam rápidas Sejam alavancadas em função desse posicionamento da empresa Dentro do segmento que a gente atua Falando em vendas, quem é que vende em Bratilhos? A gente está trabalhando com diversos parceiros nesse empreendimento Então no nosso site o cliente pode acessar O www.dominincorporadora.com.br Lá ele pode ter todos os parceiros, a lista de parceiros A gente pode escolher o parceiro, o e-mail cai direto no parceiro Ou ligar para nós também no 3028-0316 A gente passa a listagem e ele escolhe A gente procura sempre ter uma relação de transparência com os parceiros E procura definir de fato os papéis dentro de cada negócio Entendemos que a Domini é uma construtora E nós temos um papel importantíssimo na questão da construção do empreendimento E deixamos a venda para quem sabe que são as imobiliárias Falando nisso, que tipo de produto o after é? Comenta um pouquinho Residencial, quantos apartamentos, área privativa, estrutura dele? Nós estamos falando em apartamentos de três dormitórios Com suíte, a possibilidade da segunda vaga Temos um empreendimento que tem uma área comum bem interessante Tem um salão de festas com um atrativo muito interessante Que é a questão da acessibilidade junto à região da brinquedoteca É um espaço que a gente chama de espaço gourmet integrado ao espaço kids E um grande atrativo que eu entendo desse empreendimento É a questão da preocupação sustentável da Domini A gente está trazendo nesse empreendimento uma questão inovadora Que é a energia fotovoltaica O que seria essa energia? É a captação da energia solar E reverter toda essa energia solar em energia elétrica para o condomínio Então o que vai acontecer nesse sentido? O condomínio vai ter uma economia total na energia Vai gastar instalação, negócio, mas vai diminuir o custo no dia a dia O custo de manutenção Então a gente sempre tem essa preocupação sustentável Na questão do valor do condomínio Tanto nessa questão da energia fotovoltaica Estamos trabalhando também toda a iluminação da área comum em LED Isso é interessante, que tem um consumo bem inferior As medições individuais de água, medições individuais de gás Isso tudo vai refletir num menor valor Sempre pensando no mutuário, no cliente que vai estar comprando o imóvel E daqui a pouco vai ter uma parcela de financiamento Então ele procurar ajudar ele nesse sentido Sempre com a questão do custo-benefício que a gente está procurando colocar no empreendimento Site para acesso? Nós temos um site exclusivo também do After Home Então é afterhome.com Então a pessoa tem todas as informações de empreendimento, também dos parceiros E é um facilitador para a pessoa que está em casa já procurar Vai ter todas as informações e pode ter certeza que ele tem um grande produto em suas mãos Vamos passar a informação agora, chave, base de preço Base de preço, a gente está falando produtos a partir de 320, 330 mil reais Isso aí, e vem com financiamento, vai conversar Dá uma entrada, negocia, vai direto, conversa com a Domini Entra em contato para ver quem é que está vendendo Como pode fazer do After realmente a casa dos seus sonhos O produto que você está procurando para morar E a Domini realmente é uma referência Para lembrar, quantos anos já no mercado a Domini? Nós temos 11 anos no mercado E eu acho que a grande referência da Domini, de fato, é essa questão Do nosso conceito de estar ofertando felicidade em metros quadrados E a nossa maior característica, além da qualidade que tu colocaste É, de fato, o prazo de entrega Em 11 anos de mercado, a gente não atrasou nenhuma obra, nem por um dia Então isso é uma credibilidade que mostra O trabalho sendo feito correto, a organização da empresa Bate forte, muito forte na questão do planejamento E isso é, na verdade, um respeito ao consumidor Um respeito ao nosso cliente Por isso que a gente fala a questão de assistência técnica também Se a gente for... Pós-venda Pós-venda Se a gente for parar para falar aqui A gente tem N motivos para a pessoa comprar um Domini Na verdade, ela tem que pesquisar e comparar Eu procuro sempre falar isso para as pessoas Que beleza Alexander Rodrigues aqui, diretor da Domini Incorporadora Trazendo hoje numa noite especial A parceria aqui com a Caixa Federal Mas tendo parceiros de venda no dia a dia Imobiliárias Que negociam um produto com credibilidade É gente séria Gente com história Com produto Com tecnologia agregada Passando para vocês Acompanhe aí o After Residencial Um belo produto Uma bela localização É gente de qualidade Fazendo um setor imobiliário E construindo os seus sonhos 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 E construindo os seus sonhos